E, chat, falando em merda, o nome dessa música é Mala, ou seja, as meninas do GOTS vão estar falando muito mal de um Mala sem alça. Desculpa, não resisti. Eu precisava fazer piada, mano. É um grupo de K-pop, o nome da música é Mala. São sete mulheres cantando. Pô, vai falar de um cara muito bosta. Mano, já imaginou se eu acertar? Ia ser muito legal se eu acertasse isso, né? Mas vamos ouvir Mala. Calma aí, Winter. Você quer companhia, Winter? Vamos ver. o sugi e você para e você para e isso aqui é red velvet tá isso é inteiramente em completamente red velvet isso é muito red velvet isso é muito red velvet e eu tô amando mas eu não vou botar na playlist ainda porque a gente sabe que esse m pode aprontar pegadinhas que podem me causar desconforto em algum momento aleatório da música por isso que eu não botei ainda mas meu Deus e aí e aí o mano pera aí eu pausei esse vídeo com um minuto de música Só passaram 29 segundos Quê? Eu acho que eu fiquei, tipo A minha mente achou que eu fiquei, tipo 40, 50 segundos em choque ali No apoio da cadeira Mas... Quê? Eu perdi a noção do tempo ouvindo isso aqui Gente, qual é o nome Daquela música do Red Velvet Que viralizou por causa daquele trecho Da Joy Mas que eu não gostei da música Como é que é o nome dela mesmo, véio? Feel My Rhythm, isso! Esse refrão me lembra muito Feel My Rhythm, mas é um Feel My Rhythm que me agrada Que combina comigo Eu sei que eu pausei o agudo de alguém Mil desculpas Mas é que eu preciso falar uma coisa aqui Rapidinho Com os executivos Da empresa SM Entertainment Tá? Eu preciso de mais Karina nessa música Tá bom? Eu preciso de mais Karina aqui Tem provavelmente mais um minuto de música Eu quero mais Karina Agradecido Mas eu queria Karina no rap Por favor Hashtag Queremos mais Karina nessa música Calma aí Deixa eu só ouvir esse 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 é um Glissando? Eu não lembro como é que o nome Dessa técnica, mano Mas É muito satisfatório Tem isso em E Vision Do Dreamcatcher também Mano do céu Eu acho que o agudo ia ter mais Foi curto Foi curto Infelizmente foi curto Podia ter mais um pouquinho Podia ter mais uns 5 segundinhos Ali Suave De High Note Ai Como eu queria mais Karina nessa música Meu Deus Cadê meu Spotify? Como eu queria mais Karina nessa música Brother Ixi Vocês bugaram mesmo, hein Eu queria muito mais Karina nessa música Brother Isso aqui É uma filma em rhythm Que combina comigo Que é a minha cara Tá ligado? Em nenhum momento Eu tô dizendo Que filma rhythm é ruim Filma rhythm só não é a minha cara Essa aqui É a minha cara Essa música Combina muito comigo Que música boa, véi Que música boa, cara Ah Que música boa, mano Essa flautinha Falta mais duas ainda Porque eu gostei de várias, né Posso fazer uma coisa extra aqui também? É candidata, tá? Antes que eu me esqueça É candidata, ok? É candidata Você tá se convertendo aos poucos ao K-pop Ah, é isso mesmo, Vitor Seja bem-vindo, tá? Vai ser foda É a sétima É a sétima da lista de candidatas Exatamente Uh Sete candidatas em um mês Ou seja, multipliquei isso aí por 12 Vai dar 84 Tomara que os próximos meses deem uma freadinha aí Senão ferrou, tá? Errou Não, peraí Eu esqueci de colocar uma lá Eu esqueci de colocar Não são sete, não São oito Eu tô crescendo do Monsta X Eu tô crescendo do Monsta X É isso Eu vou fazer um top 30 Metade do ano E vai ter Outro top 30 Pra parte final do ano, tá ligado? É top 30 de janeiro a junho Top 30 de julho a dezembro Gente, você que tem visto esse vídeo no YouTube Obrigado pela companhia Até o próximo vídeo E eu fui Tchau, tchau Mas vamos lá galera Ó Temos aqui agora Mais uma Temos Alter Ego Do God The Beach Só Vamos Do God The Beach Do God The Beach E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, a mosca não é ruim Mas de todos que eu vi do álbum até agora Essa é a que menos me pegou, tá? Brunizando, obrigado pelo follow Seja bem-vindo A mosca não é ruim, ela é a que menos me pegou Sim, Brunizando Já gravei o react na estante, mano Vai pro YouTube amanhã, tá? Provavelmente meio-dia Gente, não curti esse refrão Esse refrão não me pegou nem um pouco Eu já falei, cara Precisamos criar a campanha Hashtag Queremos mais Karina nesse álbum Já é literalmente a segunda música Que me deixa com vontade de ouvir mais a Karina Mas simplesmente ela é cortada Deus Por favor Eu quero mais Karina Eu quero ouvir mais Karina Por favor Mano Eu queria muito mais Karina, bruda A vela na wow Eu quero TV Eu quero ver Abo Mano, a música não é ruim, velho É que comparar essa aqui Por exemplo Com mala é foda, velho Comparar isso aqui com mala é foda Comparar isso aqui com E o que? É, fica na sombra da de ontem, cara A mala é tão... Nossa senhora, a mala é tão agradável Eu ainda tô em fase de lua de mel com mala, sabe? Talvez se eu escutasse essa música dois, três dias depois Teria mais chance de eu me conectar Mas eu ainda tô muito preso a mala É tão sem alça Ah, cara Gente, você também se vê no YouTube Obrigado pela sua companhia, tá bom? Até o próximo vídeo E eu fui tchau, tchau